Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Pai, pelo prazer de chorar e pelo estamos aí Pela piada no bar e o futebol pra aplaudir O crime pra comentar e o samba pra distrair Pai, por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui O amor mal feito de pressa fazer a barba e partir Pelo domingo que é lindo, novela, miss e jibi Pai, pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos andames pingentes que a gente tem que cair Me paguei Por mais um dia agonia pra soportar e assistir Pelo frangido por dentes pela cidade assumir Pelos andames pingentes que nos ajudam a fugir Pai, pela mulher carpinteira pra nos louvar e cuspir E pelas moscas bicheiras a nos beijar e cumprir E pela paz derradeira que enfim vai nos redimir Pai, pela paz derradeira que enfim vai nos redimir E por mais um dia agonia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Imagens e dados salientam a teoria baseada na condição de vida como fator para o alto índice de violência na capital baiana, onde o espaço e volta é predominante para a caracterização do nível de violência rotineiro existente em cada ponto da cidade. Num país onde falta emprego, educação, saúde, governantes e honestidade, falta também comoção social, falta vontade de mudar, pelo menos da maioria, falta ação e sobra descaso. No quebra-cabeça humano que é o nosso país, Salvador é infelizmente uma peça violenta representando essa desigualdade. Legenda Adriana Zanotto Conseguiu perceber onde estão as causas e as possíveis soluções? Legenda Adriana Zanotto